E as grandes obras que estão sendo realizadas para a Copa do Mundo em Manaus também ajudaram a estimular a geração de empregos com carteira assinada no Estado. Em 2013, o Amazonas registrou um crescimento de 182% nas contratações em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho. Em 2013, fechou com quase o triplo de contratações em relação ao ano anterior. Foram criados no Amazonas mais de 24.300 postos de trabalho, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2012, foram cerca de 8.600. O setor que mais contratou no ano passado foi o da indústria de transformação, com 9.615 novos postos, seguido pelo comércio, com 5.441 postos de trabalhos criados. O de serviço também apresentou crescimento, com 5.374 contratações, assim como o da construção civil, com 4.260 novas oportunidades de trabalho. É no fim do ano que o comércio fica mais aquecido, o que ajudou a elevar o número de contratações no setor. Nessa loja, no centro da cidade, foram contratados, no período entre novembro e dezembro, 230 funcionários. Sempre a gente mantém essa média, entendeu? Sempre entra bastante gente, sempre a gente fica com bastante gente. Como eu estou te falando, a gente sempre dá prioridade para eles, entendeu? A nossa média sempre é de entre 80 e 100 funcionários sendo efetivados todos os anos. Os extranatários, como a gente chama. E Andara foi um dos 80 funcionários efetivados. Para se manter mais, né? Porque é uma coisa que eu não vou perder lá no futuro, né? Mas nem todos os setores foram bem no último mês do ano. Os dados revelam ainda que dezembro foi o pior mês de 2013. O saldo foi negativo nos setores de serviço, construção civil, agropecuária e também no da indústria da transformação. Essa demissão é exatamente porque ocorre a redução da produção, férias coletivas e as empresas reduzem o seu quadro. Mesmo com os dados negativos em dezembro, o Amazonas teve o segundo melhor resultado da região norte em 2013. Para o vice-presidente da Federação da Indústria do Amazonas, esse ano também pode ser positivo para o setor da indústria no estado. O polo indústria, a gente espera que realmente a gente possa ter um desempenho melhor, não só na nossa produção, como também na nossa própria exportação. Isso reflete na contratação. Isso reflete, lógico, quando você tem um aumento de produção, investimentos, é onde ocorre o crescimento da economia.